Olá, amigos do ESP Repórter, estamos aqui com Carlinhos do Imbu, que novamente retorna à Câmara. Carlinhos, qual a sua satisfação de voltar novamente ao Poder Legislativo do Imbu das Artes? Eliseu, eu estou muito feliz de aproveitar esse jornal tradicional, jornal de credibilidade. Aquelas pessoas que realmente gostam de mim, que gostam do meu trabalho, eu só vou desejar muita felicidade para vocês também. E essa minha alegria é a sua alegria também, tá? Muito obrigado por tudo, é só felicidade. Vamos fazer muitos projetos, o pessoal estava com saudade do Carlinhos do Imbu novamente na Câmara. Muito trabalho, muita fé, vamos trabalhar junto, com parceria com os vereadores, com o governo Ney Santos, com o Prado, para a gente fazer um trabalho maravilhoso. O projeto que o prefeito Ney Santos está fazendo agora, que é o Hospital Veterinário, foi um projeto meu lá atrás, um projeto de lei que nós aprovamos na Câmara Municipal e hoje está sendo aí implantado. É um trabalho do Carlinhos do Imbu no outro mandato e vamos fazer vários projetos melhores ainda agora nesse mandato nosso de 2024 a 2028. Queria agradecer muito aquelas pessoas que gostam do meu trabalho, que gostam de mim. A nossa votação foi uma votação maravilhosa. quase 1.700 votos, não é para... é muito voto, uma conquista de um voto só já é difícil, 1.700 votos, é muito mais, né? Então, gente, muito obrigado, eu agradeço, só felicidade.